E aí E aí Fala galera do lado do Helic Gamer E seja vindo desse vídeo galera dessa vez vocês aqui Ouvindo escalar a companhia do meu amigo Jackson Blade Fala lá, DatoTuber, aqui é o Jackson Brink Com a garrafa de Rundamundo e espada na luta Deixa eu fazer um aparelho aqui, porque essa menina me olhando Eu tô até um pouco com medo Tem um cara tocando flecha, menina, acho que ele vai matar na flecha Mano, quando eu sair daqui, o negócio vai ficar louco Saí, e agora? Vai, me taca a flecha aí Taca aí, engraçadão Zicão das flechas Deixa eu fazer um negócio Cara, engraçadão, tá ligado? Ó, o outro tá tentando fazer ponte Alguém faz ponte, por favor Um quase cai Cadê você? Eu não vejo você Tchau Foi um Sério? Eu acho que os caras eram um time, eu acabei de estragar o time dos caras Desculpa, cara, não foi a minha intenção Tá, só um pouco Foi um pouco Meio Três segundos Ai, não me taca a flecha, não Taquei Tô aqui em cima Tô logo atrás de ti, oi Eu não tenho espada, velho Peguei Mano, eu tô fudindo, eu acho Nossa, mano Quem que tava ruim? Não sei Eu tenho cinco Então pega mais essas Ah, filiado Mano, você aguenta ficar aqui que eu vou pegar a mesa de encantamento embaixo? Aguento, aguento, aguento Fica que tem kills Ninguém tá vindo, na verdade Na verdade, a galera tá querendo se encrencar lá Voltei! Olha o outro querendo fazer ponte, tipo Encanto aí Vataram Tá, vai olhando os carinhas aí que eu vi que tinha gente brigando Olha, afiada e repulsão Não é afiada e repulsão Por que? O cara tá nos olhando Eita! Ô ô ô ô ô ô! Olha os outros fazendo ponte ali É mesmo, nem que eu tenho meu arco. Uau! Um excelente inquebrável para mim. Meu também. Meu Deus. Ah, tem uns itens aqui, ó. Ah, é time, mano. Bom, é time contra time. Vamos ver que time que prevalece. É. Bom, eu acho que o nosso, porque olha a situação deles. Eu tô com quatro maçãs douradas. Eu tô com sete. Quem ali, Jack? E vamos deixar um presentinho aqui pra ninguém vir aqui no meio. Eita. Uhum. Eita. Mano, o cara não tá dando flash aqui, velho. Ah, não tá. Eita, veio. O que é que? Não, não. Ah, irmão. Ai, chegou. Ai, me bugou. Putz, grilo. Eu não fiz nada, mano. Caraca, mano. Ele ganhou. Sério, mano? O que que aconteceu com o outro? Você matou o último. Não, não, mas eu não fiz nada. Eu nem encostei no cara. Ué, apareceu ali. Eric Gamer, Haskiller de cana das... Galera, vamos pra próxima. Eu não sei de nada, velho. Galera, eu voltei ainda sem entender nada. É, ninguém entendeu, cara. Ninguém entendeu. Cara, eu tô sem nada de armadura. Sem espada, sem nada. É, eu tô mais ou menos, então... É com você, mano. É, comigo. Eu não sou todo sem nada. Vai jogar lá no telhado ou vai jogar... Não, embaixo, embaixo. Preciso de item, velho. Beleza. Deixa eu fazer a minha plata. Dá aquela olhadinha. O cara do celular tá bem. Deixa eu dar aquela olhadinha, né? Laga não, mano. Meu Deus. Já basta eu que tenho o costume de lagar. Mano, por que eu não vi na ilha desse cara que tá do meu lado? Ah, tá. Deu uma flecha. Meu Deus do céu, eu vi. Acho que eu derrubei. Quer dizer, eu acho que eu não derrubei. Acho que ele tá na ilha dele. Bom, mas ele tomou dano. Não, derrubei! Aí, é sim. Meio, meio. 16 segundos. Galera, a BGS tá... Mano, a BGS tá chegando. É, meu Deus do céu. A BGS tá chegando. 7 segundos. Nossa, velho. Mano, daqui, tipo, duas semanas. Uhum. Fui! Nossa, tem que adiantar muito vídeo, velho. Fui. Muito. Ai! Eita! Parei de não andar de baixo. Tô subindo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Quem que era ruim mesmo? Ah... Oi, Jerry aqui. Oi. Quem que era ruim, só pra avisar? É, era você. Pega aqui, ó. Tem uma... Oi. É isso aí, ó. Nossa, mano. O cara já ficou fudido, mano. Quem que era ruim mesmo? Só pra mim ter certeza, sim. E para... Meu Deus. Ó o outro fazer um pote lá, velho. Ah, vamos... Uhum. Uhum. Deixa eu comer um pãozinho aqui. Porque pãozinho é bom. Ah, eu vou enquetar minha espada e... É, deixa ele lá. Logo, logo. Eu já vou aí, hein, cara. É. E nós vamos conversar. Afiado 4 na espada de Iron. E é isso aí. Nossa, enquebrável 3. Meu Deus. Vamos encantar o arco. Inquebrável 3. Pera aqui, para de me imitar. Meu Deus. Ai. Eu não tenho nem uma sandorada, velho. Nem eu. Ué, é isso aí, mano. Ah, não. Nossa, velho. Eu já ia dar uma flechada, mano. Nossa, velho. É, o meu inquebrável 3 vai fazer muita diferença. Eu vou subir aqui, porque aqui eu tenho mais visão. Mas vou deixar uma superzinha pra galera aqui de baixo. Mano, não é dupla ali, não, né? Jack, põe uma CNT aí que eu só posso pôr 3. Se também... Pera aí. Um. Um. Dois. Deixa eu espalhar um pouco mais pra 3. Eu subi. É mesmo. Pronto. O André CNT não explodiu. O problema é que os caras estão muito distantes, mano. Tipo, tem um cara... O bom é que se eu for pra aquele cara dali, eu consigo interligar aquela ilha e eu chego no outro cara que tá ali. Ó, tem dois caras ali que parece que eles são dupla. É, são dupla. Derruba aquele cara lá que eu vou lá na água e derrubo o cara. Tá, vou tentar. Acertei flecha nele. Caiu, foi. Ah, morreu, morreu. Deixa. Perdeu, perdeu? Perdeu, perdeu. Então já era. Agora tem 6 pessoas. Ó, tem dupla do nosso lado e falta mais... Onde dupla? Ali, ó, na esquerda. Ah, tem um cara fazendo um ponte ali, ó. Eu não tenho flecha mais. Nossa. Tenho 3 só. Pelos poderes da Marinho de Neve. Uh, o cara chegou na hora. Eu nem cheguei. Olha que tem dupla, velho. Não tô vendo. Tá vendo esse cara de verde? Hã? Tem um cara dentro da casa, velho. Eu tinha visto. Ah, acabei de ver. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, tá faltando mais um. Ó, o cara vai passar pela ponte ali de novo. Por aquela ponte. Mano, e se a gente deixar ele ir, velho? Porque eu tô achando que ele vai pra aqueles caras de lá. Eu também tô achando, velho. Só que ele tá com espada de ouro, mano. Mano, e se a gente for pra dupla, velho? E se a gente for pra dupla e voltar, acho que é mais fácil? Mano... Então bora, bora, bora a dupla. Bora a dupla. Beleza. Taquei. Ah, mano. Deixa a gente tacar no topio. Ah, mano. Sério isso, mano? Ah, vendo pelo lado bom, pelo menos. A gente tirou tudo de lá. Ah, então vamos... Tem esse fato. Ah, mano, então vamos fazer ponte lá pra aquele cara, lá. Os caras fazem giro, mano. Tem que ter cuidado, velho. Porque os caras tão lá tentando se armar, mas não tem nada. É, gente. Que pena, né, gente? Acho que a gente explodiu todos os itens e pegamos as mesas de encantamento. É. Só acho. Põe água, Jack. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui, giro. Beleza. Vamos pro caralho. Beleza, ai meu Deus. Tomei um susto. Eita. Uh, quase te acertam o Flecha. E agora? Mano, eu acho que vai ter que ir, Jack. Correndo. Mano. Eita. É dupla? Mano, é dupla. Ah, não. Eita, vai explodir. Ah, não. Eita, volta. Eric. Ele vai cair. Ele morreu. Ele morreu? Eita, meu Deus. Eu nem joguei Enderpeel. Ótimo. Eles vão pra você. Deixa eu vir aqui. Mano, eu tenho mais um Enderpeel. O cara tem maçã dourada, véi. Vixi. Mano. Eles tão olhando pra nós, véi. Eles vão fugir, mano. A gente vai atacar Enderpeel e eles vão fugir. Quer apostar quanto? É, realmente. Eu tava pensando em eu ir lá. Tentar bater um pouco neles. Eles tão pedindo o time. Você quer atacar flecha em mim, véi? Não! Meu Deus, o que eu fiz, véi? Tá vivo ainda? Não, velho. Mano, é só Slab. Mano, vai pro meio e mostra pra vocês caras o que é PVP de verdade, mano. Ai. Ah, eles tão me ensinando PVP, véi. Eles tão me ensinando PVP. Eles tão atrás do C. Pega um atrás do C. Tão voltando? Tão voltando? Tão voltando? Tão voltando? Uh, mas levou um. Boa, Jack. Meu Deus do céu. Mano, eu caí na Slab, véi. Mano. Nossa, véi. Galera, vamos... Nunca mais. Galera, voltei, mano. Opa, voltamos, no caso. Mano, o que eu tenho de bom de armadura, eu tenho de ruim de espada. O que eu tenho de bom de armadura, eu tenho bom de espada com maçã dourada. Nossa, velho. Deixa eu olhar aqui do meu lado pra ver se ninguém vai vir. Oi, Eric. Quem vem? Ah, tem... Ah, mata esse cara. Por favor. Com certeza. É, eu errei a flechada. Acertei a flechada. Eu errei. Jack, quer levar esse cara aqui do meu lado? Ah... Meu Deus. Quando é pra ajudar o amigo, o outro fica errando muito, véi. Jack, ferrou. Os caras vão vir pra mim, véi. Os caras tão brigando. Isso sim. Não veio pra mim, não veio pra mim, não veio pra mim. Ah, eu batei o outro. É sério? O cara matou um e eu dei uma flechada, batei o outro. Eu vou pegar aí os itens dele. Mano! Só tem quatro pessoas. Onde é que é o Gocão, então, mano? O cara tá indo pra você. O cara tá indo pra você. Ah! Meu Deus. O Ender Peer 2. Não! Tô no meio. Tô ativo, ativo. Preciso de espada. Ah! Chegou o cara aqui. Não! Matamos. Eu tô contrai de vida. Ai, meu Deus do céu. 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 Faz uma parede de pedra. É, eu morri. Não, 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 não. Meu adeus. Ele caiu. Os maracetes. Onde é que é um mitão, hein, mano? É isso aí, mano. Jack, volta. Jack. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa um like. Se inscreve no canal, claro. Se for inscrito, me acesse. Se inscreve no canal. É muito importante. Pasta canal, se inscreve. São duas lojas muito feras. E é nóis. Se inscreve no canal do Jack. Se inscreve no canal muito dólar. Ele tá rumo a 2K, galera. Vamos ajudar ele. E, galera, a gente arruma 10K. Vamos lá. É nóis. Hashtag Eric Gamer 10K, beleza? Então é nóis, tchau Jack Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Até o próximo vídeo e tchau Então é isso galera, valeu, falos vocês galera Fé, ui